O of Carlos Calderón, cérebro e compositor espanhol, inspirado pelo mais nobre de todos os sentimentos, aquele que nas noites frias nos faz sentir um calor, nos faz sentir apaixonados, compôs a canção que iremos cantar a seguir. É, você é o fogo da minha fogueira, você é a lua do meu céu, você é o meu amor. É, estou. É, estou. É, estou. É, estou. É, estou. É, estou. com que l'alma te brilho em quem é isso, é isso de mim, o grava o meu poema é isso, é isso toda a guitarra é a noite o teu horizonte, é isso, é isso assim, é isso é isso, é isso com que l'alma te brilho em quem é isso, é isso com que l'alma te brilho em quem é isso, é isso com que l'alma te brilho em quem é isso com que l'alma te brilhas com que l'alma te brilhos em quem